É isso aí meus amigos de Ouro Suí Tô chegando aí de mais um treinamento De 5 quilômetros Pra corrida do dia 21 de julho Próximo domingo Será realizada por nosso amigo Sérgio Guimarães Serão 3 modalidades 400 metros pra criança Você sai daqui do Redondinho do Guete E faz a curva ali no Edmilson Barbudo Próximo ali da Lacriu Aí tem 3 quilômetros Pra quem quiser correr só 3 quilômetros Você sai daqui de onde eu tô sentado Aqui no Redondinho do Guete Vai até depois do show de bola Ali na primeira esquina Depois do show de bola ali Você dobra ali no canto do canteiro E volta pra cá fechando 3 quilômetros E os 5 quilômetros Sai daqui do Redondinho do Guete Vai até a entrada do Alto Bonito Passa da entrada do Alto Bonito Ali na ponta Do canteiro você faz o retorno Lá e volta pra cá Fechando aqui 5 quilômetros O link de inscrição Vai tá aí abaixo do vídeo Com o telefone de contato do Sérgio Pra você tirar qualquer dúvida Que você tiver Aproveite e compre a sua camisa Essa daqui ó Essa daqui que eu tô vestido Tem preta E tem cinza Aproveite também e compre o seu tênis Vou lhe mostrar o tênis de corrida Que eu comprei lá no Sérgio Olha só que maravilha Muito confortável Você pensa que tá descalço Você nem sente que tá pisando no chão Nesse domingo Pra motivar o atratismo aqui em Urusul E esse mês de julho Será dia 21 Porque O último domingo De julho É dia 28 Mas tem a Orofolia Que começa quinta-feira Dia 25 Aí sexta 26 Sábado 27 No domingo Seis horas da manhã Ainda tem nego lá No palco lá da Orofolia Dançando e bebendo e comendo Então por isso que foi Antecipada pra o dia 21 Hoje eu ferro os 5 quilômetros Em 48 minutos aqui É isso aí Tamo junto Cobra choca A lente nervosa do município de Urusulia A lente nervosa do município de Urusulia